Música 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 Boa noite mais uma vez Música A noite vem vindo Estrelas milhão de horas Te vejo sorrindo E ouço as suas vozes Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só caminho Música No meio da festa Tenta enfrentar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer É você mais uma vez Como eu te amo As luzes apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazendo um sal Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Meu silêncio quer dizer Meu silêncio quer dizer Uma saudade mais uma saudade Mais uma canção Mais ou menos assim Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois Eu me lembro de nós É o dia mais difícil É o dia mais difícil É o dia mais difícil Uma vez o amigo Chama o lugar Outra vez Eu não sei direito O que eu vou falar Quero explodir Poder Inventar Uma paixão Qualquer coisa Que a boca Sou E não Contigo Cana Outra noite Eu já tentei Quero ouvir vocês agora Eu já tentei Eu até me coloquei prazer Mas ninguém faz com você Eu já tentei Banda ilusão E tá calma Sem emoção Seu batismo E vem depois Eu já tentei O amor é um grande laço E passo por uma madia E eu vou correr em cima Alimentar uma madia Ou para o seu mar chegada Uma fuga de uma ilha Onde gola Quanto naia Feito de seus filhos Seu mais uma madia E aí Eu já tentei E aí Eu já tentei E aí E aí E aí O amor é como um raio, tá colocando em desafios A briferação do país, é volta às abertinhas Vem tentar seguir seu raço, se perderá no caminho Pureza de mim, na sua idade de mim Vem tentar seguir seu raço Vem tentar ser fin na cozinha A briferação do horizonte Vá, 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 vá. Onde foi que eu errei, eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração Com toda força, essa força me faz feliz E o destino não quis viver como raiz de uma flor de lisa E foi assim que eu vi, o chão que a pudeira, pudeira Nota beleza fria de Maria, meu Deus já te dá vida Do pé que voltou Maria, minha Margarida nasceu Meu Deus já te dá vida Do pé que voltou Maria, minha Margarida nasceu Meu coração, não faz assim Você se apaixone a dor, no reino Pra que que você fosse entregar Se na verdade eu só queria Uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer, pra não dar um churro Se espera vai virar loucura Não é justo nunca na minha vida É sério, não deixa sem Não é justo nunca na minha vida Quero ouvir E agora o que é que eu faço Daí me esquecer tanta doçura Se isso ainda vai virar loucura Não é justo nunca na minha vida Não é certo, não deixa sem Não é não Agora me limita a coração Já me inventou esse amor de chão Eu te falei que tinha medo Não é não é não é de um pedido Agora me limita a coração Você não tem um aristópolis 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 E esquece que você Sou eu Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível de esquecer O meu corpo tem as suas lindas Mas aqui pra dias Um beijo de amor Tô pensando em escrever Falta que eu te amo Tem um aristópolis Tem um aristópolis que tem as suas lindas E eu te amo Hoje eu encontrei um carro Um bilhete de papel Minhas lágrimas E eu te amo É uma confissão na capa de inserir E essa música de um ano Fiz aos cantos com saudade de você Você vai ouvir me adequar Um santo de amor Onde você estiver O que você vai saber Nas ondas do mar, jodas de querer Eu amo você Você vai ouvir me adequar Um santo de amor Onde você estiver O que você vai saber Minhas ondas do mar, jodas de querer Eu amo você E a mulher que se viu Quantas vezes chora A dor de ter perdido Com grande amor Ele foi embora Mas quando vem a roda O homem se abuma Mas baba lava o gato Se banha, se defuma E liga pro amigo O tranco te deu força E jura nunca mais Vai perder nessa moça Minha mulher se abraça A mãe desobrigar E põe aquela roupa Que agarra Que agarra o seu amado Que passe até de dor Cuidando da beleza Jandarão de invernos Jandarão de invernos E amor de sorrimento E perto do outro, vai E perto do outro A vida é diferente A solidão do espaço O amor que está ausente Que agarra não tem jeito A força da paixão Dois corações e uma história A força da paixão Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações E uma história